Olá, classe! Como você está? Estou bem, obrigado! E até você? Vamos conhecer os dias da semana? E as estações do ano? Pay attention! Falamos sobre os dias da semana. Vamos falar sobre as estações do ano? Seasons. Vamos repetir. Seasons. Spring. Summer. Fall. Autumn. Winter. Ok, vamos repetir. Vamos repetir. Days of the week. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Seasons. Spring. Summer. Fall. Autumn. Winter. Winter. Excellent. See you next class. Bye bye. Tchau.